Música Um encontro promovido pelo SEBRAE discutiu problemas enfrentados por empresários do setor da beleza. A ideia foi buscar soluções para o ambiente de trabalho desses profissionais. O encontro reuniu diversos profissionais da área da beleza para discutir assuntos e problemáticas vivenciados no dia a dia. A ideia era apontar soluções e ajudar os empreendedores. Tiago Suruagi, gestor do projeto Beleza do SEBRAE Pernambuco, deu mais detalhes. É mudar justamente os processos de gestão que foram estabelecidos no mercado há um bom tempo e são replicados até hoje de forma errada. Desde a formação de preço, a remuneração dos funcionários. O workshop, a reinvenção do salão de beleza, discutiu vários temas. Entre eles, o que os clientes gostariam de encontrar em um salão de beleza, o dilema dos preços, os números deste mercado tão aquecido e onde os salões se situam neste contexto. E como fazer para aproveitar as oportunidades que tem surgido no setor. Para tratar destes assuntos, o SEBRAE convidou dois empresários do setor, que fizeram uma palestra conjunta. Então, o grande desafio que a gente tem é mostrar para os empresários que o mercado consumidor deseja salões de beleza. Mas só que ele deseja salões de beleza dentro de aspectos e dentro de um formato que não é exatamente aquele que a gente encontra normalmente no mercado. Transformar as unidades de salão de beleza, que normalmente tem um início do ponto de vista empresarial, que está baseado no talento das pessoas para executar os serviços, em negócios efetivamente tratados como empresa. E fazer uma reconexão entre o público consumidor que saiu do salão de beleza para fazer trabalhos em casa. Fazer com que os salões possam tratar de reconectar com esses clientes e trazer novamente para dentro dos seus negócios. O mercado brasileiro da beleza possui alta competitividade. Já superou o Japão e hoje é o segundo maior mercado mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. De acordo com a Associação Brasileira de Cosmetodologistas, espera-se para 2012 um crescimento em torno de 7%. Em Pernambuco, é um dos líderes em formalização, sendo mais de 5 mil empreendedores individuais e mais de 3 mil no Super Simples. Por isso, o gestor de beleza do SEBRAE também reforçou a importância da capacitação dos profissionais. Para um empresário desse segmento, tem duas linhas que ele tem que estar sempre se capacitando. Uma é na questão técnica, saber quais são as tendências da moda, tendências de cortes, de novas tecnologias que estão sendo implantadas no mercado. Então, participar de feiras, de eventos para isso é muito importante. Outra coisa é a gestão, que é onde o SEBRAE entra, que é justamente a gestão do negócio como um todo. A parte financeira, a parte de gestão de pessoas, de marketing, de processos, organização. Ana Maria Ramos é gerente de um salão de beleza em Olinda. Eu estou achando muito interessante a questão da abordagem dos assuntos. Eu acho que isso vai poder melhorar tanto o meu trabalho, quanto melhorar o trabalho dos funcionários do salão. Porque a gente vem em busca de conhecimentos para estar agregando serviços e estar sempre procurando melhorar a qualidade para os nossos clientes. O meu salão é um salão pequeno e eu pretendo ter mais clientes, para ter mais conhecimento do que realmente o SEBRAE traz para a gente. Aí eu tive a chance de vir para ver o que realmente eu posso trabalhar com o SEBRAE também, para aquela forma de crescer mais um pouquinho. A palestra para mim está sendo fundamental, porque está falando sobre os pontos-chave na profissão. E como a gente deve agir nessa área, é importante a gente saber administrar, a gente saber gerar bem o nosso empreendimento, para que a gente possa ter lucro no final do mês e com o passar do tempo a gente poder ver a empresa crescer. Até o próximo dia 18, o SEBRAE marca presença na 16ª edição da Casa Cor Pernambuco, que tem o tema Moda, Estilo e Tecnologia. Com 50 metros quadrados de área, o Armazém do Artesanato abriga 15 grupos atendidos por projetos do SEBRAE no Estado. No local, o público tem acesso a trabalhos que consistem em peças decorativas e utilitárias do artesanato regional, detentoras de design e de uso crescente em projetos de decoração. A Casa Cor Pernambuco deste ano está montada na rua Capitão Rui Lucena, nº 531, no bairro da Boa Vista, no Recife. E a Casa Cor Pernambuco se transformou na passarela da edição 2012 do Moda Recife. Mais uma vez, empresas do agreste pernambucano, apoiadas pelo SEBRAE, mostraram qualidade e criatividade nas peças apresentadas. Com o tema Moda é mais que roupa, a moda revela sua arte, a quinta edição do Moda Recife trouxe às passarelas as tendências do mundo fashion atual. Ao todo, 35 modelos apresentavam as novidades em roupas femininas, masculinas e moda praia, como também sapatos e acessórios. O cenário escolhido foi a Casa Cor Pernambuco, na Avenida Conde da Boa Vista. O Moda Recife é um evento vitrine, é um evento que vem descobrindo novos talentos, é um evento que vem divulgando pra Pernambuco e pro Brasil o que é feito, o que é produzido, comercializado em Pernambuco. Tem gerado economia, porque essas empresas têm convidado seus clientes, seus clientes têm comparecido ao evento e depois, vendo as coleções exibidas aqui na passarela, eles estão indo às lojas e pedindo, fazendo seus pedidos. Ele destacou a importância da participação das empresas do Agreste, uma iniciativa do SEBRAE. As empresas do Agreste de Pernambuco estão sendo, sim, apoiadas pelo SEBRAE e terão uma grande visibilidade aqui durante o evento. A importância da participação do SEBRAE é muito importante pra essas empresas, porque só vem agregar mais valor ao evento. Considerado um dos dez eventos de moda mais importantes do país, o Moda Recife trouxe 16 grifes à passarela. Entre as participantes, empresas que fazem parte do setor de confecção de moda do Agreste de Pernambuco. Atualmente, 400 empresas estão sendo assistidas pelo projeto Confecção do SEBRAE Pernambuco. A expectativa é que em 2015 sejam mais de 600. Mário César Freitas, gestor, deu mais detalhes. O projeto Confecções visa dar visibilidade à imagem das indústrias do polo, visa melhorar a qualidade dos produtos, aumentar a competitividade das empresas, dada a velha rodada de negócios e estruturar a empresa gerencialmente em todos os aspectos da organização, nas quatro principais áreas, que é criação, produção, gestão e comercialização. Nós atuamos nesses quatro vetores e um dos objetivos, que é a imagem, é o Moda Recife, ao qual nós estamos trazendo as empresas. O gestor também destacou a importância do evento de moda. O Moda Recife é um evento de conceito, é um evento onde você coloca os produtos na passarela. É o lado glamour da indústria de confecções. É o lado onde você consegue mostrar a qualidade que os produtos têm. Ou seja, uma indústria que está bem qualificada, bem preparada, antenada e desenvolve as suas colações com qualidade, pode sim estar na passarela. Na passarela, cada estilista trazia sua própria moda. O preto, o branco, a sensualidade estiveram presentes. As surpresas ficaram por conta das botas cano alto. O hip-chique também apareceu. Os micro-shorts e saias, tendência já consagrada, não podiam faltar. Nas peças masculinas, detalhes nas calças, camisas mais longas e até túnicas. A noite também foi de gala, com vestidos longos e decotados. A estampa também foi presença garantida. E a moda praia veio em figuras geométricas. Uma oportunidade para estilistas demonstrarem os seus trabalhos. É uma porta que se abre para que o novo estilista, o estilista que está há pouco tempo no mercado, ele desenvolva características empresariais e feixe negócios e trate com lojistas. E mostre o seu trabalho, dê a cara pra bater mesmo. Você tem que saber ser um gestor, você tem que saber tudo. E eu acho que o Sebrae pode dar esse apoio também às marcas do Nordeste. Moda Recife é um momento que nós temos para estar expondo nossas peças. É um momento com estrutura, que traz um público legal. E a gente consegue estar expondo nossas peças de forma física, com contato direto com o público. Então isso é super importante para a nossa marca. Quem prestigiou o evento, aprovou. Eu estou gostando bastante. É uma iniciativa bem interessante, o Recife entrando para o circuito de moda do país. A gente tem o Rio e São Paulo fortemente. E acho que a gente está faltando representante no Nordeste. A gente tem uma estética tão particular no nosso estado. E estou feliz de estar vendo essa estética particular, essa peculiaridade da nossa região nas passarelas. E tem muito do Nordeste nas coleções, sem ser puramente regionalista. A gente está vendo a evolução de estilistas que há três anos atrás focavam muito no universo minimalista. Mas a gente está vendo agora as pessoas trabalhando com toque mais original. O evento é super importante para a cidade, que eu acho que as universidades estão investindo no custo de moda. E eu acho que está amplificando. Eu acho que quanto mais pessoas acreditarem nesse mercado, melhor. E sem falar também que o evento é bastante rico, porque agrega valor com arquitetos já conhecidos na cidade. O evento contou ainda com um talk show, que debateu temas ligados à produção de moda no estado. A seguir, o seminário discute a biotecnologia e a bioindústria em Pernambuco. Música 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 Legenda Adriana Zanotto